Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Uma vez que você está ativando o bomb. Bomb foi planejado. Pode ser um fake da equipa dos Giants. Vai ali o spam agora ou não. Não estão demais lá à frente. Vai ali aquela mola vai ser completamente consequente. O jogador da casa lá para o primeiro. Posso ver a deu dois em linha acaba por acontecer. Seminte a dar aqui a grande vantagem para a sua equipe. Olha como esse de Smintos não se menta em um chão. Tudo bem. Jali will open us up, however. Maybe playing with fire, as he so often does. Um, yep, gonna get taken down. OK. OK. Shiro. Hello. Oh, no. Not like this, Arvez. Not like this. Surely not. I don't believe it. Shiro. Coming in with four deagle headshots. O outro passa o mercado, provavelmente o outro passa o mercado, o ultimo. Ele rushou a L. Ele rushou a L e tava indo pro mercado, mano. Mira o mercado. Confia. E se eu te falasse... Mano, não é possível. Cara... Tá morto, menos oitenta. Galera, se eu falar pra vocês, menos oitenta. Cara, eu vi essa quadra plantada, velho. Eu devo fazer. Eu vi essa quadra plantada. Eu fiz uma cabra defusar. Oh! Acertaste. Por favor da equipa portuguesa, mas a esperança ainda tá viva, olha a desgruda do carro, tá no meio da praça. Já plantou plantar dentro do bonsai, de assaltar gesto, nossa! Olha, pequeno cosplay do Spider-Man, Naranquia, está aqui sozinho. Um para dois, não pode tomar a primeira. Ai, 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 o que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu? Just completamente assaltar, acaba por acertar ali aquela balda. Espetacular! Tem avançado bombeiros, que a gente já sabe que é B, mano. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Pega um, calma, tô aqui com vocês. Boa. Ai, 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 ai. Plantando, plantando. Quero um, 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 quero um. O Boltz tá parado no canto, sem a arma. Que isso? A arma tá no chão. E o Boltz tá falando sem parar. Ai, 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 vai machucar o nenê. Vai machucar o nenê. Vai machucar o nenê. Mano, e o que foi isso? Eu não sei, mas o que é isso? Eu não sei. Mano, sabe aquela hora que, tipo, tu dá risada, tá ligado? Tipo, mano, sabe aquela hora que tu dá risada, que tu chora, que tu dá risada, que tu chora, que tu faz isso, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô ao mesmo tempo. Calma aí, mano. Vou lá pegar uma água, mano. Calma aí, não dá não, mano. Essa conquista é de vocês. Desculpa, família, desculpa, mano. Mas é que nem eu falei, mano. Há sete anos atrás, eu tava com o meu irmão, tipo, que eu podia morrer a qualquer dia, tá ligado? Que podia morrer a qualquer dia. Eu abri a live, eu abri meta, eu salvei o meu irmão, tá ligado? Graças ao Gaudis, graças a todo mundo, a vocês, mano. Eu sei que, tipo, mano, esse ano eu não dou uma casa pra minha mãe esse ano. Mas mês que vem, não. Ano que vem eu tô aí, mano, na Europa, tá ligado? E eu vou dar uma casa pra minha mãe na Europa, mano. É real, já é real, mano. Caiu, velho. Caiu, mano. Caiu. Ano que vem, mano, eu na Europa dando uma casa pra minha mãe e vendo a melhor vida com meu irmão e com minha mãe. Eu sei. Salve, rapaziada. Tô aqui pra falar do próximo campeonato da M Cup Games, campeonato de 2x2, pra você poder jogar com seu parça e ganhar até 150 reais se ganharem o camp. A taxa de inscrição é de apenas 10 reais pra cada um. Entre no Insta deles que está aí na descrição pra poder se inscrever no camp. Agora fique aí com o vídeo e tamo junto. É só as banguizona. Vou bomgar aqui na frente, caralho. Eu bomguei aqui na frente. Faleu fora. Bora. Isso, tô cego. Bombe, bombe, medo, bombe, medo, bombe. Toma fora, toma fora. Toma fora, joga não, joga não. Falei fundo. Sobeu no céu. Bombeiro, 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 bombeiro. X1, X1. Pô. Ainda a balerinha linda linda linda. Não, porque você falou da minha criga e eu pinei. É possível, pô. Muito obrigado pelo vídeo, lindinho. Me ajudou muito. Nada me fazia dormir. Nada adiantava. Olha que legal. Depois desse vídeo, eu me joguei do prédio, mas fiquei vivo. Agora tô em coma e durmo 20 horas por dia. Você é monstro. Ai, que cego, ai, que cego, ai, que cego. Diz-me que tavas em streaming. Sério, vai. O que eu penso é o que eu faço? Ajudando para o PC. Também vai agora tentar entrar dentro daquele bombsite. Coisa pode fazer. Veja minha calma para acontecer. Blas a dar imediatamente aquela treta através da Xuxa. Mas SXE dentro do bombsite. Acaba por pegar ali na vassourinha. Limpa esta tentativa de entrada da equipa portuguesa. Deixando o foco de uma situação de cladinho para dois. O primeiro já tombou a 19 de HP. A 50 segundos de terminar esta ronda. Tem ali aquela smoke. Vamos ver se garanta. Esta ronda, garanta sim senhor. A capa na mão, carrega no botão. Obrigado para mais um queijo. Não vou começar com a Cezar. Não, não, está saav. Genela é mel. Batei. Ooooooooooooh. É hacker. Felipa, felipa, god, god. Não adorei não mano. Moleque é baixo aí mano. Que pariu? Que isso mano? Que pariu? Que pariu? Que pariu? Ah não. Tem mais um. Não existe esse palão. Ele dá quatro. Ó a perfeitinha. Dá a volta. Ó a perfeita. Calma que volta. Que isso velho Malky? Volta aí, eu acabei de te dar. Ah galo. Eu acabei de te dar flecha mascote. Vem comigo papai. Que isso velho Malky? Que isso velho Malky? Que eu jogo velho. Achou a arma? Um GMS de águas claras velho. Não, ele tem um apelido porque deram. Não velho. Mata o B que eu estou com o resto do A. Tinha uns cara aqui velho. Olha lá Mato B. Que loucura é essa? Que que tá rolão velho? Que resenha é essa velho? Que isso? Que isso? Que isso? Vampy. Laranja. Laranja. Planta aqui ó. Babi. Joga pra mim a bomba. Obrigado. Isso. Era isso mesmo. Eu ia passar pra aquela esquerda. Os cara tão no chão. Sem respeito velho. Então. Agora vocês vão ver que eu vou botar pra respeitar. Tô de flecha na mão aqui. Vou fazer a jogada velho. Vem 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 velho. Eles vão estar queimando aí. Faz assim. Faz assim. Vai que faz. Vai na direita. B conducta na direita. No meio da... Ai... Tem o meio voltando aí eu acho. Sim sim. Põe os mongar. Ele vai abrir. Ele vai abrir. Meu senhora pega o C4. Tchau, 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 tchau No HP 1B AVP pojawci Muito o padre, orėl ok, ok, ok ok, das sempre ,is nur gisad não, não, não Ašanan 1B Esse é o cara que eu gostei. Tchau! Ele está na rampa! Ele está na rampa!